Quer entrar no grupo VIP do PagodeCast no Telegram? Pra ver aquele videozinho que você sabe que a gente posta lá das garotas que vêm aqui no podcast? Clique aí no link que tá na descrição ou no topo dos comentários e vai lá ver como é que você pode entrar nesse grupo. Foto de cu, a gente recebe. Eu recebo muita foto de cu de homem. Os caras mandam. Por que será? É magrela, os caras acham que magrela é magrela. Por que? Não, eu prefiro o saco, não sei por que você tá mandando foto do cu, velho. Os caras me conhecem. Eu fui convidado pra festa dos ursões essa semana. Pou um party, pou um party dos ursões. Eu agradeci, falei obrigado, mas eu acho que eu não quero não. É compromisso. Vai rolar os caras lá na festa. O Débora, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Que legal te receber aqui. Antes de ir embora, a gente vai fazer um tem ou não tem. Eu vou aproveitar, nem vou chamar o chachá dele. Deixa o chachá fora daqui. Você vai ficar aqui. Se você estiver à vontade. Deixa o chachá fora. Fica você. Você é muito melhor que ele. A gente vai fazer um tem ou não tem com vocês, tá? Pra saber o que tem ou o que não tem no conteúdo de vocês. Pode ser? Pode ser. Começando com o Leleco. Tem ou não tem? Eu já sei que tem, mas eu quero saber se tem diferenciados. Que é os brinquedinhos, assim. Você tem conteúdo com brinquedo? E quais são os mais diferentes, assim? Tem. Os mais diferentes são o que são duas cabeças. Sim, tô tentando imaginar. É uma e duas cabeças. E quem vai? Silicone, né? E quem vai em cada ponta? Duas meninas. Duas meninas. Malicioso com você, Lele. São duas pontas. Malicioso com o nosso convidado. Eu preciso entender, gente. É porque o cu é pra ele, né? É, eu lembro do boteco. Se tiver sobrando, meu cu tava pra jogar. Meu cu tá dando bom. Tu vê três pontos, né? É, não tem a terceira ponta aí? Meu cu tá dando bote aqui, galera. Ótimo. Tem ou não tem? Eu sei que você falou que faz pouco, mas tem conteúdo de anal? Tem. Tem? Da minha primeira vez, inclusive. Ah, você tá zoando. Sério? Então, a galera que quiser ver a primeira vez na vida. Na vida. Perdendo o lacre do botijão. Teve griteiro? Foi difícil? Calma, calma, calma. Vai devagar. É. Um quilo de lubrificante. Foi bom? Foi bom. Era do jeito que você imaginava? Não. Não? Achei que era melhor. Que ia ser, né? Ah, tá. Tá, tá. Então, não chegou daquele... Ah, porque você, tipo, tem várias coisas do sexo que você gosta, né? Tipo, você sente prazer. Acho que você imaginou que seria, tipo, um auge ainda maior, né? É. Porque quem gosta, gosta. Você vê que a galera elogia as meninas. Você fala caluríza. Ah, é. Mas, cara, tu não fica fazendo tua cabeça, assim? Tipo, ai, miga, tem que dar o cu mesmo. Sim. E o rodízio? Ela falou pra ele. E o quê? Hoje tem o rodízio de cu. Eu falei. Rodízio de cu, não. É o cu de todo mundo. É, viu? Ela forçou a barra. Mas, menina, não. Hoje, não. Não dá pra... Aí eu falei, nem eu. Ela tá bom, então. Eu dou. Ela. Eu falei, Luísa, se você quer, fala logo, né? Eu falei, eu não vou dar, não. Ela mesmo recusou. E era pra ele. Eu falei, não. Vai com ele. Vai comer só você, então. E foi. Tá bom, sabe? Rodízio de cu. Ainda assim, ele ficou bem no lucro. Vamos lá. Ficou, ficou. Ficou. Esse aqui é o Mini Brown. Ele é brabo pra cacete. Eu tenho um minuto pra fazer ele rir. Eita. Nossa. Mini Brown. Adoro o seu grupo. Racionões MC.